Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês. Gente, é o seguinte, nós vamos falar agora de Rodrigo Maia. Hoje é 26 de maio de 2019, o povo está nas ruas e tem tudo a ver com o povo nas ruas. Você quer saber por quê? Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, ajuda a gente aí, dá aquela força legal. Gente, é o seguinte, Rodrigo Maia ganhou um boneco ao lado de Lula. Pois é, ele ganhou um lugarzinho na manifestação ao lado do Lula, que foi apelidado de pichuleco e ainda está vestido de presidiário. Vamos à matéria, que eu sei que vocês querem ouvir a matéria. Vamos lá. Cadê? Aqui. No Rio, Rodrigo Maia vira boneco inflável ao lado de pichuleco de Lula. Pois é, o Maia está lá representado junto com o Lula. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ganhou um lugar de destaque na manifestação ocorrida no Rio de Janeiro em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, PSL, neste domingo. 26. Ao lado do boneco inflável do ex-presidente Lula, vestido de presidiário apelidado de pichuleco, foi colocado outro do parlamentar, segurando um saco de dinheiro. No trio elétrico ao lado, gritos de fora Maia, alvos dos manifestantes junto com parlamentares do PSOL e de outros partidos do Centrão e Esquerda, além do Movimento Brasil Livre, MBL. Com a manifestação no Rio de Janeiro, distribuída entre os postos 4 e 5, pautas diversas foram levadas às ruas. Pois é, Rodrigo Maia apareceu lá, bonequinho inflável, ao lado de quem? De Lulinha. E claro, não tinha que ser diferente, né? Maia segurando um pacotinho de dinheiro, um saquinho de dinheiro, né? Ei, gente... Bom, gente, tá aí, trazendo mais informações pra você. Essa aqui é bem legal, né? Gostei desse negócio aí. Fui! Gostei!